Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, acabou de ser anunciado o segundo teaser da temporada 9. Olhem só, manos, essa imagem. E eles colocaram na descrição, o futuro é brilhante. No primeiro teaser, eles colocaram o futuro é desconhecido. E um detalhe, é que nesse teaser mostra a letra E. Ou seja, manos, a palavra que vai ser formada provavelmente vai ser a palavra new, né? De novo ou nova. Enfim, e a skin que aparece aqui provavelmente vai ser uma skin do próximo passe também. E me lembrou bastante o Mega Man, né? Não sei porquê, mas pra mim parece muito Mega Man. A não ser, né? Por ser uma mulherzinha ali. Mas enfim, parece uma skin bem bacana, tá ligado? Que vai ser lançada na próxima temporada. E ela confirma ainda mais que o tema da próxima season vai ser um tema futurista. Um tema do futuro, já que é uma mulher ali, né? Com todo equipamento e tal, mais moderno e tudo mais. Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês também a respeito desse teaser. E se você gostou dessa skin que provavelmente vai fazer parte do próximo passo de batalha. Deixe aí embaixo nos comentários as suas opiniões. E mande esse vídeo para seus amigos para o descrençamento do teaser. Aí é anunciado hoje pela Epic Games. E amanhã o último teaser será anunciado provavelmente no mesmo horário. Às 11 horas da manhã no horário de Brasília, ok? Então é isso galera, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!